Rapaz, os presentes antigamente eram um negócio meio desmantelado. Eu me lembro, papai, foi uma feira em Cajazeiro e todo menino gosta de presente. Quando papai chegou, parou o carro, a gente arrodeava o carro, doido por um presentinho, aí papai olhou pra mim e disse, meu filho, eu trouxe um presentinho pra você aí. Eu fiquei alegre, rapaz, pensando que ia receber um carrinho, uma coisa. Quando papai abriu a tampa da Rural, sabe o que era? Uma enxadazinha de 5 polegadas pra me limpar mal. Isso é presente que o caba dê a ninguém, rapaz.